Nascemos, crescemos, evoluímos e diante de tudo o que vivemos temos uma única certeza, um dia iremos morrer. Nós humanos ainda não descobrimos uma forma de mudar isso, mas alguns animais alcançam praticamente a imortalidade. No vídeo de hoje eu separei pra você oito animais que são biologicamente imortais. Meu nome é Felipe e aqui eu falo sobre curiosidades que muitos querem saber, então se inscreve aí embaixo pra não perder nada e bora pro vídeo. Os cientistas consideram como seres imortais o não envelhecimento de células corporais. Isso significa que são biologicamente imortais e só podem morrer caso sejam comidos por algum outro animal ou peguem alguma doença grave. São seres que podem viver centenas, milhares e até mesmo milhões de anos. Lagosta americana As lagostas são um dos únicos animais que continuam crescendo após a maturidade. E além disso, podem regenerar uma parte de seu corpo caso perca ela. Esses dois fatores fazem com que as lagostas sejam consideradas imortais. Tudo isso pode ser explicado pela enzima telomerase, que atua reparando o DNA. Desta forma, o crostáceo não sofre com qualquer tipo de alteração referente às suas funções corporais, sua capacidade reprodutiva, seu metabolismo e até mesmo seu apetite. Então, se uma lagosta morre, não é por culpa do seu próprio organismo, e sim um fator externo qualquer. A grande diferença dos outros vertebrados, que também tem essa enzima, é que a lagosta produz ela adulta e os outros apenas na fase embrionária. Portanto, é como se as lagostas vivessem uma juventude eterna. Acho que só essas informações da lagosta já mereciam o seu like, então deixa ali embaixo pra você não esquecer depois. Turritopsis dörni Foi descoberto em 1988 pelo então estudante de biologia Christian Sommer. Ela tinha um comportamento que chamou a atenção do pesquisador alemão. A água-viva se recusava a morrer. No ano de 1996, foi realizado um estudo onde foi constatado que a Turritopsis dörni tem a única e incrível capacidade de regressar ao seu primeiro estágio de vida. Ou seja, ela consegue escapar da morte, praticamente. E um detalhe muito importante dessa habilidade é que ela consegue fazer isso quando ela quiser. Turritopsis dörni é o nome científico de uma espécie de água-viva que tem o tamanho de uma unha do dedo mindinho. Esse tipo de água-viva tem um processo único de imortalidade, se é que podemos dizer assim. Quando chega a maturidade, ao invés de começar a envelhecer, ela começa a fazer o contrário. Ela pode voltar a sua estágio inicial e quando finalmente chegar a idade de um bebê, ela volta a crescer, tornando-se assim supostamente imortal. O problema é que a maioria delas morrem de alguma doença no meio do processo. E isso significa que um ambiente ideal, caso nada aconteça, ela pode viver por quanto tempo ela quiser. Além dessas características, é uma espécie esperta e anda pegando carona em cascos de navio. Hoje ela é encontrada apenas na região do Mediterrâneo e também nas costas do Panamá, Espanha, Japão e Flórida. E até hoje não foi feito nenhum estudo profundo para saber como que acontece isso e por que ela faz isso. Cientistas ainda não sabem a verdadeira razão disso. Planarion Flatworm As planárias são vermes que têm a incrível capacidade de regeneração. Quando acontece algum acidente e elas são cortadas, por exemplo, acabam regenerando todo o corpo de novo. O mais incrível é que menos que sobre apenas uma pequena parte do seu corpo, ela é capaz de regenerar completamente. Se ela for picada em pedaços, cada parte tem a capacidade de se regenerar em um novo indivíduo. Em um experimento realizado na Universidade de Nottingham, na Inglaterra, eles conseguiram criar cerca de 20 mil planárias a partir de um único indivíduo. Hidra O nome do processo de envelhecimento das células é chamado de senescência. E é comum em quase todos os tipos de seres vivos da Terra. Até aí tudo bem, mas e quando um ser consegue meio que escapar dessa adversidade que faz as células e tecidos envelhecerem? A Hidra é um bicho muito pequeno, com poucos centímetros de altura, que vive na água doce. Seu organismo produz uma grande quantidade de células-tronco, que podem se dividir e se transformar em outros tipos de célula. Nosso corpo, por exemplo, é formado por trilhões delas. Na maioria dos seres vivos, as células-tronco começam a envelhecer e perder essa capacidade depois de um tempo, mas com a Hidra diferente. Além de não envelhecer, tem a mesma habilidade das planárias. Se o seu corpo for picado, cada pedaço tem a capacidade de se tornar uma nova Hidra. É um réptil semi-aquático que vive na América do Norte. Por mais que não sejam imortais, de fato, passam dos 80 anos, e oito décadas de existência para uma tartaruga é bastante coisa. O que é mais curioso é que os exemplares mais velhos dessa espécie se reproduzem mais do que os mais jovens. E um fato sobre essa tartaruga é que ela possui uma taxa baixíssima de envelhecimento. Imagina um peixe que consegue passar dos 200 anos de idade. É mais um surpreendente caso de quase inexistência no processo descrito como senescência, que está relacionado ao envelhecimento das células em nosso corpo de acordo com o passar do tempo. As células do Rockfish ficam sempre jovens, por motivos que a ciência ainda quer descobrir. Eu já fiz um vídeo com animais que são verdadeiros fósseis vivos, que existem há milhões de anos no nosso planeta. Eu vou deixar aí no card para você assistir depois. Ursos d'água É um animal microscópico que poderia sobreviver até no espaço sideral. Os chamados ursos d'água sobrevivem no respeitável intervalo de temperatura de menos 273 graus até 100 graus Celsius. Eles também sobrevivem à radiação e podem passar até 10 anos sem alimentos. Eles conseguem meio que frear o seu metabolismo até que as condições mais favoráveis apareçam novamente. É como se ele praticamente conseguisse entrar em dormência completa. Ele se encolha e se desidrata desligando todos os sistemas e processos biológicos, um estado chamado criptobiótico. É nesse estado que conseguem suportar condições ambientais extremas e, posteriormente, voltam à vida ao se reidratarem. Cientistas têm relatado a presença desses animais em fontes termais, no topo do Himalaia, sob camadas de gel sólido e no leito dos oceanos. Eles vivem em quase todo lugar. E se você chegou até aqui, comenta aí embaixo qual desses animais você mais gostou de conhecer. Eu vou deixar também aqui na tela dois vídeos que eu tenho certeza que você também vai gostar. Eu vejo você no próximo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri